Salve família, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje é insano família, é uma chance enorme para o Alpha Player estar se destacando às vezes na área de streamer e como meus inscritos são maravilhosos, ajudaram eu ontem muito, muito, muito eu vou pedir essa ajuda família, não sai desse vídeo, fica nesse vídeo, você entrou nesse vídeo, fica nesse vídeo para você estar ouvindo o Alpha Player falar família, que é uma oportunidade de ouro na live de hoje família, faz uma hora que eu terminei, hoje é dia 10, agora já é 11, 11 do 9, mas a live terminou era 11 horas, era dia 10 do 9 família, no caso família, um inscrito chamado Breno, agradeço ao inscrito Breno por ter lembrado de mim aí e comentado, família, o Breno comentou o seguinte, que o El Gato família tava dando um curso de streamer família, pra streamer, pra aprender, tanto na área de, sei lá, desenvolver a parte de comunicação, toda a parte que envolve ser um streamer, ele tá fazendo um curso grátis que é limitado família, eu já, na hora que ele falou aquilo lá família, já veio na minha cabeça várias coisas, vários pensamentos eu também decidi terminar a live um pouco mais cedo, porque eu quero correr atrás disso e eu ia pedir pra vocês uma ajuda família, uma ajuda simples, não vai arrancar nada do seu bolso é alguns segundos da sua vida família, que eu peço que Deus venha retribuir a vocês e que eu possa estar ajudando vocês também um dia, galera, é o seguinte o El Gato família, tá abrindo uma vaga família, tipo assim, ele vai dar um curso pra streamer vai, tipo assim, vai passar algumas coisas que ele deve, ele aprendeu né família pra outros jogadores, pra outros streamers e eu já vou, já me encaixei, já me inscrevi eu vou querer buscar, aprender, pra trazer o melhor conteúdo pra vocês família e também vai ter uma peneirada pra tá entrando lá, Luz Grande família, pra tá entrando na Luz Grande na área de streamer família, então é uma oportunidade de ouro pra mim, de ouro, tá bom que Deus abençoe, eu peço que vocês façam o seguinte família, o seguinte vem aqui no último vídeo, o último vídeo da Luz Grande, do El Gato o último vídeo que ele fez, que ele tá falando sobre isso floda pra mim, por favor, de coração, pra ele dar uma atenção com o meu canal pra às vezes ele ver, ele assistir e ver que nós estamos aí em vista e nós tá tentando correr atrás eu não tenho muitos inscritos, comparado a muitos que vão se inscrever lá pra entrar na Luz Grande, mas os inscritos que eu tenho, eu sei que é de ouro família que tá comigo diariamente aí, todos os dias nas lives e é isso aí galera, eu agradeço de coração, vai lá e coloca hashtag alfapleer, hashtag alfapleer floda, floda com vontade eu vou buscar fazer isso família pra ele dar uma atenção pra mim, pra mim correr atrás eu tenho meus objetivos e não vou desistir família, fé em Deus e correr atrás se essa oportunidade apareceu, é porque é pra gente correr atrás né família então é isso aí galera, eu peço que vocês venham fazer isso daí pra mim de coração e se você não me segue no Instagram, que tá na descrição família vai lá no Instagram e segue eu, que eu vou postar uma imagem e eu pedi de coração pra vocês marcar, marcar o El Gato é isso daí que eu vou seguir esse cara família é tudo contelado eu vou entrar nessa área aí, eu vou correr atrás família porque eu acho que o único jeito é correndo atrás e pedindo ajuda pra vocês que estão aí no meu canal, são inscritos gente, me fortalece nisso é alguns segundos da sua vida de coração, eu peço encarecidamente mesmo família, peço de coração mesmo dê essa força aí, vai lá e ó floda, floda, alfaplea, hashtag alfaplea, hashtag alfaplea se vocês quiserem colocar alguma coisa além mas eu vou pedir que vocês façam isso que eu vou estar me esforçando de coração pra estar trazendo o melhor conteúdo pra vocês tá que Deus abençoe todos vocês gente bora que bora da liquidária porque ó, eu pretendo trazer muita novidade pra vocês muita coisa boa, muita salinha premiada muito sorteio, muita coisa boa pra vocês assim como eu venho me esforçando pra trazer um conteúdo bacana pra vocês galera pra entreter vocês, pra trazer um, tipo assim, um momento de descontração com vocês tá bom? eu jogo com vocês, vou fazer de tudo família então é isso aí se vocês puderem tirar esses segundos da sua vida vai lá e fortalece família qualquer coisa, tira um print deixa eu, apagou a tela aqui tira um print família e me manda lá no instagram que eu vou estar colocando no meu stories tá bom? todos que me mandaram o print lá é flodando família eu vou estar colocando no meu stories agradecendo de coração família e vou estar postando uma imagem no instagram também e peço que vocês venham marcar o El Gato porque eu vou correr atrás dessa vaga e se Deus quiser ela vai ser minha por mais difícil que seja família eu vou correr atrás tamo junto que Deus abençoe a todos vocês todos esses inscritos maravilhosos e é isso aí galera fiquem com Deus e até o próximo vídeo ou a live de amanhã 8 horas da noite tá bom? fiquem com Deus família